E aí galera, beleza? Mostrando mais um gameplay aqui de um jogo muito bacana, Hunted The Demons Forge. Eu fiz a tradução dele no site da GameVício, e aqui tu pode jogar com dois jogadores, que é o Guerreiro e a Elfa aqui. Tô jogando com a Elfa, que ela é arqueira, também pode usar espadas, mas a especialidade dela é arco. E o que eu achei legal desse jogo é que a inteligência artificial deles é muito boa. Enquanto o Guerreiro vai pra cima e dá seus ataques violentos contra os inimigos, a Elfa fica à distância, atacando eles. Tu pode pegar cobertura, que nem nos jogos TPS. Muito legal o jogo, ele já faz um tempinho que foi lançado, mas a gameplay dele é muito boa. Eu terminei o jogo já e agora tô jogando a parte do Crucible, que é o criador de mapas. Muito legal. Tu pode criar seu mapa e escolher os bichos, os monstros que vão vir contra você. E a recompensa é que você ganha ouro que pode desbloquear mais coisas. E construir uma... Tentar desbloquear o máximo que for possível. Tu pode... Criar... Poderes que... Te ajudam a decidir os... Uia! Uia! Olé, Toro! Vem, Toro! Vem, Toro! Vem, Toro! Vem, Toro! Esse poder que tu carrega ganha um bônus especial de ataque das armas. Vem, Toro! Vem, Toro! Vem, Toro! Vem, Toro! Vem, Toro! Duas Charps são bons de jogar. Você pega poções no chão, tanto pra... Dar os... MPs e HPs... Vem, Toro! several Charps! Bichos inúteis... Mas com a Elfa o legal é de jogar com o arco mesmo. E teu amigo lá, ele segura bem a bronca no combate corpo a corpo. O nome do jogo é Runtad, The Demon's Fork, deduzido pelo SiteGames. Dá pra entender bem a história dos dois, a história do jogo é bem legal. Um final surpreendente. Não vou dizer pra vocês, quem quiser... Ai o touro, ai o touro! Ai o touro, ai o touro! Ai o touro, ai o touro! Aquele velho esquema! Oia! Mas a duas, vou dizer sempre as esquivas, proteção... Desgraçado! Não é esses bichos... Morre diabo! Não! 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 Como eu estou com... Meu... Charm... Engulpado... As armas são bem fortes. Então... Fica mais fácil de jogar. É... Ganha várias armas. Ganha várias armas. Cada fase. Depois pega as últimas... Escudos que eu tenho dela. É... Vamos usar essa barca sem crux. Das trevas. O jogo... Não deixa a desejar na inteligência artificial do teu companheiro. Ele vai sempre pra cima, ataca, te ajuda. Se você ficar mal e ferido, ele vai e te cura. Você pode pegar proteção. Uia! A gente tá doidão, mano. A gente tá doidão. Esse aqui é chato. Ah, desgraçado. Ele andando... Morreu! Se não, contava com a ajuda do meu amigo. Tem mais um, rapaz. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Morre, Thiago! Aí... E é isso aí, galera. Mostrando a jogabilidade do jogo Hunted the Demons Forge. Tu joga, pode escolher. Vou mostrar pra vocês aqui onde você pode trocar o seu personagem, se você quiser. Só nos inícios das fases, como aqui é o mapa, né, que tu cria. Vou mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês. É esse lugar aqui. Onde tem essa luz roxa. Você vê, hein? Tem esse cristal. E vocês trocam de personagem. Pega esse guerreiro ignorante, que ele só sabe batir, batir. Ou pega a nossa querida elfa. Que é arqueira e também pode usar espadas. Mas a especialidade dela é mais no arco. É isso. Agradeço a vocês as visualizações. Se querem jogar esse game, recomendo muito bom. Com um desfecho muito surpreendente do jogo. Mas a jogabilidade é boa. A gameplay dele é boa. Você não é enjoativo. Você vai querer jogar os mapas, querer abrir, pegar itens. Muito bom o jogo. Agradeço a todos. Tenham bons jogos.